A razão é só uma coisa, é banho de estímulo, né? Mas e aí? Nós vamos ter uma velha assim? Nossos papéis? A vontade não é carregando tudo o que é assim. Nós somos estímulos, é a Sílvia e eu. Nós vamos ter que ter os que mais. Ah, a favor. É só. Não vai entrar, nós vamos ter muito testes. Meus que... Ai, como é que é meu? Meu amor? Ah! E não mais? Eu não sei. Qual foi que chegou? Ah! E euglia! Fazer. Mas, CualH pixel. Ela pensa como certas. Ela disse que assim. Isso aí. É um mal bleu que tenho. O que é que tu te duves, eu sei, eu falo na mesma coisa. Eu falo em God. O que tu eu sei? Que te a procura na mesma coisa que queremos. Primeiro, sempre que vem. Você and me ti a sobreịch Еще. Isso sim. O que é o que vais te a compre Visitar. Pra cor objectão. Prim. porque... o que é isso? Então você não tem que iria em... Tinha um sorriso, sua família pro, que vai dar a dia, você vai sair dessa... 5 minutos por dia, não se preocupe agora... porque você vai ser... Ah! Já está ele, hein? Não é nada! Você está? Ele disse, não não convivir a complicação...